Virgílio, meu querido, você detonou. Verece uma nova sala, um novo ambiente, um novo cargo. Eu não quero. Eu sou solteiro, minha vida tá toda organizada. O Virgílio é um cara muito urbano e cheio de manias, né? Todos nós, em algum nível, temos nossas manias. Dá pra uma moça protávila? Oh, que gostoso, que amor. Em determinado momento ele para e fala eu preciso quebrar as barreiras que eu mesmo construí. E o grande desafio do Virgílio, mais do que fazê-lo, cheio de diques, de manias, é fazer a transformação desse cara, né? Que começa de um jeito no filme e termina de outro.